o que é a cria tanto ter salvado o jogo 2 que droga é o like mas o 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 Milan não perdeu ponto em casa na rodada passada, Caioba. Fez a festa da torcida e conseguiu vencer, enfrentando o Verona. Depois daquela goleada linda de 4 a 0, a gente só pode esperar outra bela vitória hoje, né, Thiago? E essa é a escalação do Milan. E eles vêm para o jogo com três jogadores na frente. O esquema é um 4-3-3 com pontas fechadas. O famoso 4-3-2-1, Thiagão. Muita gente chama esse esquema de árvore de Natal, pelo desenho que os jogadores formam em campo. Veja aí a escalação do Borussia Dortmund. É um esquema razoavelmente conservador aí, Caio. 4-5-1 convencional, não vai ter muita ousadia não, né? Um esquema conservador para tentar controlar o meio e atacar só na boa. O único homem de frente ali provavelmente vai ter um jogo de poucas oportunidades de gol. Ele vai precisar aproveitar a que aparecer. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Ah, droga. Mbappé. 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 Fiz nada. Nem encostei no cara. Nossa senhora. Ele não pegou na bola como queria, mas o goleiro agradeceu. Segurei o Donnarum até o último minuto. Mbappé, a arrancada é boa e pode ser perigosa. Cruzamento curto, e aí ele cruzou pro goleiro. Ele quer jogo, recuou pra buscar a bola. Mbappé, chance pra tomar frente. Mbappé, opa. Aí sem ângulo não dava. Podia ter cruzado, trocado, acabou fazendo isso. Agora não. Tentou uma finalização difícil e mandou longe. Realmente não era a melhor opção na jogada. E ele se manda pro ataque com a bola. Hector Bellerin. Mbappé. Olha o que ele tá aprontando. É louco, bater muito rápido. Corra! Béberin. Que belo chute! E o gol! Pra tirar o empate do placar, rumo à vitória. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem, mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola pra rolar. Essa bola entrou lá no alto, quase que ela explodiu no travessão, Caio. Se subisse um pouquinho mais ia sair, Tiagão. Mas foi uma finalização muito bem colocada. E o outro time pega a bola. Virada de jogo. A bola saiu. Quem vai repor a bola é o Milan. Sané. Deleani. Vamos ficar de olho nesse ataque. Buscou a segunda trave. Cabeceio horrível. Vai pra fora sem nenhum problema pro goleiro. Ele pegou sem jeito. Passou longe de fazer o contato do jeito que ele queria. Daí fica complicado mesmo. Inter. Dois minutos de acréscimo ao que disse a arbitragem. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E aí a zaga fica com ela. Opa! Intervalo de jogo. O time vai conquistando a vitória. E a bola tá rolando pro segundo tempo. Diretamente do San Siro em Milan, na Itália. Kimi. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Tique e taca pra cá e pra lá. O time vai rodando a bola. Beleirinho. Bando direto. Chute bloqueado. Mario Ketzi. Ele se livrou da bola. Apresentasso pro adversário. Poupa. Poupa. Pulisic. Tá sem marcação e ele vai avançando. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Lance perigoso. Sané. Sané. Defesa mitológica. Coisa linda, Caio. Foi uma finalização a queimar roupa. E ele se virou muito bem. Salvou o time. E ele tira a bola de lá. Vai pintar ataque perigoso. Que perigo. Se caprichar é gol. Que defesa. Milagre. Tem que mexer no time mesmo. O time tá perdendo. Saiu a cobrança do escanteio. Mandou dali mesmo. Ficou na frente da bola. Que herói. Sané. Passa. Olha a chance de gol. E ela entrou. Gol. Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada, sim. Garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Jimenez. Adrien. Pulisic. E ele se manda pro ataque com a bola. Perdeu a bola nessa dividida. Rody. Pulisic. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. A chance é boa. Defesa espetacular do goleiro pra colocar no DVD. Caio Ribeiro, ainda existe DVD? Não existe. Não existe. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Churney. Pulisic. Pogba. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Vamos ficar de olho nesse ataque. Precisão no passe. Tá acertando tudo no jogo de hoje. Mbappé. Gol, 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 gol. E foi de finesse shot. Bolaço. Caio Ribeiro. Você vê como ele fica nervoso ali na hora da finalização, né? Impressionante. Que categoria, né? Mostrou visão de jogo e tirou a bola do alcance do goleiro. Vem mudança aí no Borussia Dortmund. A vantagem vai ficando irreversível. É jogo de um time só. Ganha dividida. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Dele Alli com a bola. Pogba. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mário Goetze. Goetze. Chega na dividida. Direto pro gol. A bola não entra. Ela passou raspando o travessão. Pogba. Arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Pogba. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Cruzamento foi bom, mas a defesa faz. Bateu da intermediária. Pegou. O juizão aponta o centro de campo e apita. Fim de jogo. Fim de jogo. Tchau. Fim de jogo. Tchau. Obrigado.